Fala povo, bom dia! Olho meio roxo aqui, resquícios do jiu-jitsu. Hoje vamos fazer um pedalzinho, bate e volta no outlet que tem aqui perto de Brasília pra fechar o Strava Festive 500. Ah, aqui ó, uniformizão, PQP Store, link tá aqui embaixo, acessem lá pra vocês ter um alinhão de uniforme bem bacana nova. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bora, galera! Uma horinha, a vinda é mais descendo, a volta é mais dura, quase chegando no outlet, chegando lá, a gente come alguma coisa e aí volta a sofrer. ida praticamente completada, passamos aqui a subida da fábrica de cerveja, que é, não sei se é um bebê, enfim, uma dessas, vai passando pelo outlet, vai passando pelo outlet, vai passar no posto ali na frente, comer, fazer o retorno e acabou, o posto é aquele lá, vocês estão vendo? O posto é aquele lá na frente, o posto é aquele lá na frente, e é isso, estamos com 50 e poucos quilômetros, 65, hoje eu tenho que fazer 111 e alguma coisa pra fechar os 500 e dois dias de folga. Conquistando o Ricardinho, olha, isso aqui é bom, isso aqui tem pão de apoio do Brasil Rádio, minhoquinha, sítricas, da fine. Alimentados, a vinda, viemos em uma hora e meia, olha o Gustavinho aí, olha, recém-contratado por uma equipe italiana, tá indo pra lá no final de janeiro, desejo boa sorte pra ele, e vai arrebentar, isso aí moleque, parabéns pra você, velho. Obrigado. Isso aí, agora mais uma hora e 45, duas horas pra chegar em casa e acabar esse trem. Música O ritmo da volta tá um pouquinho mais acelerado, aí o Ricardinho ficou ali um pouco pra esperar o Eric e o vovô, Felipe Feneb, e aí tirei o pé um pouquinho aqui também pra esperar eles, só não parei porque tá um sol quente, tá, porra? Aí vou achar uma sombrinha pra parar, mas por enquanto... Mas tá muito bom o pedal, o ritmo de um modo geral tá bem tranquilo, só deram uma aceleradinha na sete curvas voltando ali, que é a subida que tem aqui, mas tá muito bom, bom jeito de terminar o Festive 500 com um pedalzinho de estrada assim, eu fiz os 200 lá dentro da cidade, só que dentro da cidade é uma coisa mais amarrada, né, você faz um monte de curvinha, vai e volta, é legal também a questão da logística que eu falei com vocês, só que esse pedal de hoje também aqui não teve que ter muita logística, e tá sendo bom que tá passando mais rápido. Faltam agora nesse momento mais 25 quilômetros para encerrarmos. Última... a voz tá falhando. Última paradinha, 16 km pra terminar o desafio, tem a subida agora da Samambaiaque voltando pra Brasília, a voz foi pro espaço já, é... que ela tem 10 km mais ou menos, e aí chega lá na polícia onde parou o carro, aí vai mais um pouquinho, volta e fecha o subida 16 pra encerrar o Festive 500. partindo pra última subidinha, e... é longa essa subida, viu? Tá quente, são quase meio-dia, é assim, é assim, é assim, é assim, é pra arrumar! uma mulher, moleque, fez um saco dela! que tal! o Muito bom! Pronto, povo, tava devendo A voz vai ser na rouquidão mesmo Tava devendo 112, 111 e tanto Esse pedal de hoje deu 114.5 Então ainda ficou com dois lambuja Festive 500 completado Chegando em casa eu falo mais com vocês Porque com essa voz aqui tá uma bosta Mas excelente, pedalzinho bom demais Fala povo, beleza? Tentei ver o dia inteiro se voltava minha voz Voltando mais ou menos Só pra mostrar pra vocês aqui Como é que funciona pra pegar o prêmiozinho Do Strava Festive 500 Eu sempre faço isso no final dos Quando eu completo eu vou lá e mostro pra vocês como é que faz Pra resgatar o prêmio Então, vamos lá Bom, então você vem aqui na parte de desafios Do Strava Strava Festive 500 Já está completo Você vem aqui, ó Challenge Reward Vem aqui, disponível até dia 8 de janeiro de 2020 Ou seja, você tem que ir até o dia 8 de janeiro Pra ir lá e Pegar o seu prêmio Clicou aqui? Check it out Fecha 500, não sei o que Aqui, ó Hard earned E se você conseguiu o seu, etc Aí você vem aqui Claim your roundel Roundel é justamente o prêmio Que é a paradinha que vem Aí você tem esses negocinhos Aí vai chegar um negócio desse aqui pra você Porque ele é de pano Ele é um negocinho Quer ver? Peraí Os Badgezinhos Que você Ganha Então Você vem aqui Claim your reward Aí Deixa eu entrar com as informações aqui Henrique Ok E-mail Pronto, você coloca o e-mail e fala Tá dando aqui Aceitar Pronto Aí você entra com o seu Strava ID Pra você dar a prova de que você completou Deixa eu pegar aqui o meu Strava ID Você vem aqui Seu perfil Você vem aqui, ó Seu perfil Clica E você pega aqui O seu atleta Strava ID Profile page Pronto Aí eu boto aqui E Ok Deixa eu tirar Receber via Eu tenho que digitar aqui meu endereço Peraí Ok E pronto Ele fala aqui Este negocinho vai chegar Pra Você em breve Aí eu vou acrescentá-lo A minha coleção aqui Dos que eu já tenho Finalizado Acho o Fast V500 um negócio muito legal Você vê que esse ano Foi bem bacana Essa movimentação da galera Muita gente participando Muita gente se empolgando Nesse final de ano Fazendo pedal Etc Marcando um monte de gente Teve o pessoal lá do Bora Pedalar Que eles tentaram fazer 500km de uma vez só Pelo que eu vi lá Ele ficou faltando Eles fizeram 410km de uma vez Que já é incrível Tem um pessoal que fez 890km Pedalou 30 horas Sem parar Enfim Muito legal mesmo Muita gente se superando Muita gente se esforçando Pra fazer os pedais Pedão duas vezes por dia Então Muito legal Então Acho que assim É É legal como desafio É legal como estímulo É legal como iniciativa Do Do Strava Então Muito bom Parabéns aí pra todo mundo Que completou Tem até dia 31 Pra completar Então Completem Beleza Valeu galera Abraço pra vocês Falou Tchau